Eu ia pedir uma só no Facebook a discutir, no Instagram a discutir. Nós em nenhum momento falávamos mal da Helena. Eu falei, olha só uma conversa aqui, acho que falávamos mal da Helena. Eu sei tudo o que eu falei foi na cara dela. Mas ele fez ganhar o programa. E batatas? Foi você o blog. Se não tivesse reteclado, eu faleceria o jogo da Helena. Na primeira semana eu tô te assistindo. Sabe o que? Direto? Tinha assistido em mim. Tinha assistido em mim. Tinha assistido em mim. Tinha assistido em mim. Depois tu pôs pro nomear e eu não tô aqui. Não, não se preocupa. Não, não faz mal. Ninguém tá a ouvir ainda. Não, não tá ninguém, não tem ninguém. Ainda não queremos. Tem um gol aí. Sabe? Portugal também. Sabe? Estamos aqui a comemorar meu aniversário assim de leve. Com os meus SS6. Surpresa, né? É o mesmo aqui. Desculpa. Não posso fazer nada. Olha, essa é a minha amiga Pompilho. Amiga não? Que ela apresentava. Essa é a minha filhada. Escuta, amiga. E este é a frente com afinações de fábrica. Coinde! Como é o que? Tem um dia? Aqui na Pequena. Olá, Diego. Não sei. Vou ir amanhã, amiga. Se não vou conseguir viajar. Hoje tem o quê? Hoje tem o quê? Hoje tem o quê? Quinta um dia. Aqui na Pequena. Ah, estamos... Tim Douglas, Tim Douglas, estamos aqui a jantar. Daqui a pouco vou passar para deixar o presente da Karina. Tim Douglas... Compram umas birras aí, tu vai ver encher a cara. Podiam pôr umas álceas, por favor. Estamos todos a ouvir, sim. Obrigada, obrigada a todos a pedir. Já que vocês pediram para participar no jantar, então estamos aqui direito para vocês também. Kika, não vais beber mais? Vou, estou esperando. Onde é que está a bebida da Kika? Eu não estou. Ela quer me dar, não é? Kika, não me estenda, não quer que bebe dar. Não dá agora, nem comeste. Amiga, para mim caiu com o homem, tira então a coisa do prato. Então não vai jantar? Se você não tem fome, não come, só bebe. Também é que tem uns dias. Como é isso? Eu comi bufê, esse que é só bufê. Eu bebi um pouco só, que os bem-nos com a pessoa. Uma caipirinha. Isto é mais forte. Olá, esta é minha. Mais forte. Mais forte é para Rita, mais forte é para Rita. Rita, tome essa é tua. Vai, vai, vai lá. Essa é de quem? Falta mais uma. Que quer ser tua? Pode ser desculpa aí, né? É, desculpa. Desculpa. Falta a minha. Não, não tem bolo. O bolo vai ser em Angola. Aqui é só com as amigas. Obrigada, Diogo. Manda beijo aí. Então, nos manda tantos beijos. Beijinhos para todos. Essa é minha, essa é minha. Rita, manda beijo. Beijo. Beijo, suíça mesmo. Obrigada. Estamos juntos. Estamos aqui a jantar. Obrigada, obrigada. Ah, então já são amigas. Sempre fomos amigas ali. O jogo ficou naquela casa. Aqui fora é vida normal, pessoal. Tem que saber disso. Vamos ficar só de até quando. Se não ganharmos, não temos o mesmo dinheiro. Nossa vida continua. Obrigada. Se inimigo não ajuda nada. Agora vou dar um golo para acabar com os abusos das inimigas. Dá simaxi, amiga. Simaxi. Vou dar simaxi, Diogo. Dá simaxi. Vou dar simaxi, Diogo. Desculpa, amiga. Desculpa, amiga. Rebangulada. Desculpa, olá. Esse é meu preto branco. Desculpa, esse é meu tu angolano. Fala revangulada, espizinhada. Ele disse, nem tudo errado de Angola. Tudo errado. A minha amiga. A minha amiga me mandou. Você tá uma... Que dá-se naquele Diogo. Esse é todo derrado de Angola. Porque eu disse, meu irmão, aceita tudo. E eu não aceito tudo. Aceita tudo. Ele é assim, nem tudo. Amiga, minha testa. Amiga, eu sempre me enlita. Desculpa. Mas a minha testa... Amiga, eu sempre me enlita. Oh, Liliana, beijos. Liliana, Pereira. Beijo a todos. Oh, beijos para Luxemburguer. Estamos juntas. Estamos aqui a comer. Mas eu tenho que comer? Desculpa. Você vai fazer também direito, Kika? Direita, a única forma é que nós temos de estar mais perto do que as pessoas que gostam de nós. Não é? Não. Mas eu tenho... Esse aqui está tão bom. O Dioguinho que vai pro caralho. Ele é direto. Olha, eu já digo, falando bem ou mal. A verdade é que ela fala de mim. O importante é para não me esquecerem. Está bom assim. Eu estava procurando os fatores que eu tinha aqui dos anos da vó Sandra. Eu tinha aqui fatores dos seus anos. Não se conectaram. Entendi. A Ana está na casa dela, minha irmã. Está no porto. Não deu para vir. Está dizendo o quê? Ela perguntaram a Ana. Estão aonde? Oh, ela não pode vir. E um cheio de perna. Vejam lá. Não deu para ver. Ela está no porto. Obrigada, Sônia. Muito obrigada. Você está comendo carne por quê? Mica. Senhora, essa mesa também pode tirar, pode ocupar, está bem. E essa semana eu explodava quanto? O mesmo preço? Senhora, vai jantar, não? Entra. Isso está em direto na palavra. Não vai jantar. Então, duas, quatro, se é só. Dois. Senhora, até deixa ver. A pouco vai vindo pessoas. Aos poucos vai vindo pessoas. Traz a banana e a batata frita urgente. Obrigada. Então, daqui tem internet de bola. Mas não fala aí. Olha, e o Fabio não ia entrar, não sei o que é. Diga, Diogo queria entrar. Disseram que sim. Disseram que sim. Vou entrar. Diogo é lindo. Essa moça está apaixonada. Obrigada, amiga. Diogo é lindo, amigo. Desculpa, amigo. Pode ser, não está. Siga-me no Instagram, Diogo S, underscore SS6. Obrigado. Desculpa, que nem publicidade me paga. Te procurei. Oh, obrigado. Beijos para a Madeira também. Obrigado. Oh, olha. Quem vem me perguntar sobre a Helena aqui, é melhor parar de conversar. A Helena está na casa dela a dormir a essa hora. Faça a voz. Este é o teu, este é o teu. Não, não sei. O Diogo Luiz não deu para vir porque tem uma presença hoje. Só por ser que não está aqui. O Fábio, estamos à espera dela, está a caminho, mas até agora não chegou. Não volto a falar com a Helena porque ela não faz falta na minha vida e não é minha amiga. Não faço questão. Faz bem a questão aqui, o resto é conversa. Mas o que querem saber? Não, eu vou falar, Diogo. Você está me perguntando, desculpa. Agora falaram da Helena, vamos ressuscitar a morte, vamos falar de pessoas. Porra. Beijos. Ana, está na casa dela ou porra? Pera aí. Já consegui conversar com ele. Eu vou falar um bocado. Vai falar um bocado. Olá. Grande raí, muito obrigado. Tive pena ter saído. Está fixe. E eu não, não é? Já tens que ir fazer. Obrigado, não me lembro do nome. Olha, adora, delegado. Ai, adora. Respira, tuxa. Parabéns, tuxa. Olha a sangria. Vou tudo à frente. Olha a sangria. Isto é preciso de álcool. Veste. Beijinhos, paliço. Vanessa Oliveira. Beijinhos, Vanessa. Pedro. Beijinhos, Sandra. Diogo adoro. Diogo adoro. Diogo adoro. Já estou só a largar um bocadinho. É. Beijinho, Bianca. Obrigada. Obrigada. Está bem? Agora vou fazer um no meu. É reparto. Está bem? Boa noite. A fotografia de você. Ainda sabia que eu tinha abrido a bolsa. Não. É para eu comer no futebol. Eu já iniciei o meu programa. Não. Está bonita. Eu só não gostei desse cabelo. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Ela nem via. Hoje a Mirmeia foi falar. Eles começaram a ver. Eles começaram a ver. Liliana. Liliana, Joana Carvalho. Está a ver como é que as invejações são, né? Obrigada, Liliana. Até avisam nessas rebanguladas. Não gostam. Não vêm aqui no Direto. Fãs arrependidas. Fãs frustradas. Desculpa. Obrigada, Liliana. Beijo, Margarida. Está bom. A Kika manda beijo. Kika, fala uma coisa uma fofa na Alexandra Dias. Não, ainda não, amor. Quer banana? Ela contou na... Obrigada. Kika, tem aqui uma... Tem o nome de chinês. É nosso fã e eu e tu, minha irmã. Eu vou falar também. Obrigada. Daniel, convida a Liliana para ir comer na tua casa. Obrigada. Obrigada. Está a falar por que não convida a Liliana ali? Convida para ir na casa dela. Vê, senhor. Obrigado, Liliana. TDS, meu. Não, 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 não. Não, não, não. Não, meu amor, não vai. Não estamos a fazer nada. Estamos aqui em quatro amigos a comer. Vamos para a nossa casa a dormir. Porque amanhã vou para Angola. Não, não posso fazer. Desculpa, não posso ir no desafio final. Vou acabar com a raça de todos. Não, não faz isso. Então, é vídeo, amiga. Amanhã? Obrigada, Viviane. Obrigada, Vanessa. Ah, Diana, todo mundo está em chinês mesmo. Ninguém podia saber. Está amanhã ou o quê? Mas você não tem que mandar cantar música que estão no jantar? Não fazia isso. Também vos amo. Beijo, beijo. É muita gente. Tu, já quero ver o Diogo. Está aqui, pronto. Tu, quinhacota. Está aqui, ela. Tu, já quero ver o Diogo. Tisola da Silva. Está aqui, Tisola. Está aqui o Dioguinho. Amiga, tem que ir para Angola. E, Cevato? Você vai me precisar dizer eu consigo tentar arranjar visto rápido. Seis militares de passagem também para você entrar em contato comigo, amiga. Desculpa. Mas isso é segredo, não é para falar quem ouve. Por causa da... Aqui para passar e vamos fofocar no Dioguinho. Que dá medo. Eu quero ver o Dioguinho. Eu vou entrar vi na passagem também. Eu sou a fracos da ligação. Não, já começou. Eu queria... Está reunida do pessoal. Olá, Diogo. O dia é Viviane Balco. Tem uma de 17 mil, de quem? Obrigada, Rita. Obrigada. Beijo. O senhor parou de cantar por quê? Acorde-me. Mano. Não estou a ver a minha irmã. Lima, o senhor já está a tope, tope. Pode voltar para mim? Sim. Estás numa vinha, mamãe. Fala, estou a ouvir, mano. É, Rubi. Ela está esperando a gente. Quero me arrasar ela. Parabéns todos. Ela está me querendo dela. Esta é a Daniela. Quem é bonita? Quem? Quem? A Pompilho? Olha, é que tem mais bebida da pessoa. Não é? Não é? Há mais tope do que cadê-se. Não é? Não é? Ela me abandonou com o telefone e já saiu ela. Olha, espera aí. Espera aí. Espera aí. Só? Olha, aqui tem o que está a descobrir agora que só ia dizer para mim. Os meus amigos mandaram a mensagem. Diego e Kiki com os meus amigos. Oh, Hugo Reis, obrigada. Sara Brito. Sara Brito, já te adoro, amiga. Desculpa. Obrigada. Mas tem alguém que me entende? Obrigada, Sarinha. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora. Obrigada, amor. É mais 22 horas. Estou em Angola. Mas o senhor não está, né? Mas... Também estou no direito, pessoal. Oh, olha a Daniela. Isso é o outro sou. Olha a Dami. Beijinhos, Dami. Beijinhos. Beijinhos. É. Estamos. Isso é o jogo que ficou na venda do Pinheiro. O jogo já não interessa. O jogo já ficou na venda do Pinheiro. O jogo já não interessa. Agora são todos amigos, todos irmãos. Há milagres. Isto está há milagres. É, mesmo a ser. Beijinhos. Sim. Mas, oh, Diogo esse. Traz o Diogo esse amanhã na mala para Angola. Como é que vou trazer o Diogo esse para ele prender no aeroporto? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou na Angola cantar o andamento do gato. Obrigada. Obrigada, Caramba. Obrigada, Caramba. Obrigada, Caramba. É isso. É, Landira. A mesma série. Obrigada. Diz ao Diogo esse que sou do Campo Maior. Campo Maior é onde? É o pai da minha casa. Quem é que é? Ele foi gritar por mim. Hugo Reis. Foi lá na casa uma vez gritar por mim. Ele do Campo Maior. Vamos à festa das clubes do Nabeira, homem. Ok. Marisa França, muito obrigada, amor. Muita gente para responder. Agradeço a todos. Sim, agradeço a todos. Não consigo falar nome todos. A Debbie Barata. Manda bem aqui. Não tem ideia. Olha, manda bem a gente com a Debbie Barata. Oi, Debbie Barata. Um beijo. Debbie Barata é um beijo em minha amiga. É minha amiga. Por que ela foi lá gritar quando eu estou expulsando? Não. Obrigada. Que duas? Kika, a tua bebida não está acabada. A minha está quase já. Está maluco bem. A mulher. Como é que a gente está maluco bem. Como é que a gente está maluco para o trabalho. Não está a ver. Não está a ver. É, Fernanda. Quer ver? É, Fernanda. Ou cerveja. Está com a minha amiga? Não, se não quiseres ter a minha amiga, é para servir. Não, acho que está a coisa boa. Obrigada a todos. Obrigada. Ô, França e Mina, obrigada. O Caramelo, obrigada. E a Luiz fazemos hoje também. E a Luiz fazemos hoje também. E a minha mãe fazemos amanhã. E a minha mãe também fazia 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 amanhã. É sério, eu não já apareço na casa? Olha, estamos aqui para fazer um brinde à Tuxa. Tá bom. Diogo, você pega aí. Um brinde à Tuxa. Um brinde à Tuxa. Aeêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Uhuh! Uhuh! Tato do Ludo! Ô, Dani, chama aí o Márcio. O que que é que a gente fez? Chama o Márcio e vai virar. E aí, menino? Obrigada, e aí? Obrigada, e aí? Legal, obrigada! Estamos? Eu vou querer alguma cópia. Quero fazer alguma cópia? Eu vou pagar! Eu vou pagar! É quero! Hã? É quero? Tá bom, deixa eu ficar. O que é para pagar, é problema para ele, diz um amigo, tem que ser rico. Sim, amor, está bem. Amanhã estão em Angola, sim, pessoal, os de Angola. Veloso, estás bom? Obrigada. Amanhã estão em Angola, pessoal, os de Angola, amanhã estão em Angola, muitas fotos, muitos beijinhos. Tânia, dama, nós não estamos a ignorar, amor, é muita gente, não consigo responder todo mundo, princesa. Joana Martins, muito obrigada. Não, Lidiana, não fui ainda para Angola, estou a tratar umas coisas cá, mas vou amanhã. A Lidiana, amo-te com a Lidiana também. É do Bom Vista. É do Bom Vista. Olha, amor, é que eu tenho coisa. Vamos. Vou pôr também o meu DP, desculpa, não aguento mais. Ai, Kika, eu vou pôr o meu DP como um vô, senhor. Não dá só aquela água. Tá bom, já meti a minha. Pronto, agora está aqui, podemos falar à vontade. Porque eu tenho que comer, desculpa. Hoje é fim de semana. Hoje é 15. Hoje é quem, então? E hoje é sábado. Um que fica com barba assim. É que ele é horrível. É que ele é horrível. Porra, que frio. Meu assalho, sentei no dia que fui na gala. Sentei atrás dele. Todo dia me fazia direto. Quis morrer. Ele falou, tu te manda beijo. Um amigo meu, como já estamos juntos, já me deu uma foto que tirou contigo uma vez com uma gala. Eu estava sempre a dizer. Posso me ter uma foto a convica aí? Olha a minha meta que é com a Samira. Mas tu fica chateado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Fala, amiga. Fala. Vem gato. Anabela Pereira. Beijo, princesa. Beijo, beijo, beijo. Mas olha, agora vou ter que desligar. Porque nós temos que comer também. É pessoal. Beijo então. Beijo de São Miguel. Oi, Astor. Estamos juntos em São Miguel. Vamos ali fazer uma presença. Tua bebida está muito boa. 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 Total bebida está muito boa. Meu pai. Tua bebida está muito boa. Tem um banho para falar. De Blountine está muito boa. Tua bebida está muito boa. Tem um banho para comprar t villa. A criança Spectell, da Missão, beijo Jovemira, Obrigada.